KKKK Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero E aí DJ, ali cegacia, só boa bruxão Só boa bruxão Aê Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo